a ganhar 35 mil dólares em outras regiões dos Estados Unidos. Existem algumas razões para explicar. A primeira é que a senhora em Nova Iorque está pagando impostos em uma cidade do Estado de Nova Iorque e um impostos na cidade de Nova Iorque. Seus 100 mil dólares são tributados por três entidades governamentais. Depois, temos o alto custo de imposto, mas são os apartamentos de 3.500 dólares mensais que levam realmente a fundo.